Você quer saber quão longe você está da sua origem, de quem você verdadeiramente é? Olha o quanto você sofre, que você sabe de quanto você está distante da sua origem. Quando é que você começa a sofrer dor no corpo, a dor física? Quando o corpo está desajustado. Então, qual é a função da dor física? Nós dizer que alguma coisa está deslocada no seu corpo. Então, essa é a inteligência do universo. Ele está te avisando, cara, tem alguma coisa deslocada. Você tem que dar um jeito. O que é a dor psicológica? A pessoa não tem a consciência que ela vive uma vida inconsciente. Sim. Então, ela não sofre. Não, ela sofre por quê? Vou voltar para a questão do poder de escolha, lá atrás. Mesmo que você tenha o poder de escolha, mas você não exerce esse poder de escolha por ignorância, você ainda vai ser punido por não exercer o poder de escolha. É por isso que as pessoas sofrem. Não é por elas não sofrerem. Eu gravei um vídeo esses dias. Eu fiz um recorte lá e deu a maior polêmica. Porque eu disse o seguinte, você quer saber quão longe você está da sua origem, de quem você verdadeiramente é? Olha o quanto você sofre. Essa é a medida que você sabe de quanto você está distante da sua origem. Vou dar um exemplo, é só ilustrativo mesmo. Você é um cara que é um atleta. Uma vez eu ouvi um vídeo seu, faz muito tempo, você disse, cara, eu não sofro de nada. Eu não tenho azia, eu não tenho dor de cabeça. Eu não tenho... Você lembra que você falou isso? Lembra que tem dor nas costas? Não tem... É, não tem nada. O corpo físico, quando ele está bem, você não sente o corpo. Na verdade, você não sente. O corpo, você usa o corpo, você não sente o corpo. Por quê? Porque não tem nada errado com ele. Você não sofre dor. Quando é que você começa a sofrer dor no corpo, a dor física? Quando o corpo está desajustado. Quando você... Existe uma disfunção nele. Eu levanto o braço, está tudo bem, não sinto nada. Agora, se o braço estiver deslocado, ele dói. Então, qual é a função da dor física? Nós dizer que alguma coisa está deslocada no seu corpo. Se não existisse essa dor física no corpo, você nem saberia, você ia morrer. Então, essa é a inteligência do universo. Ele está te avisando, cara, tem alguma coisa deslocada. Você tem que dar um jeito. O que é a dor psicológica? A dor psicológica são coisas como inveja. Cara, o invejoso sofre. Você é um ator terrível, bicho. Você tem inveja do outro. Ciúme. Isso é uma dor psicológica. Para, imagina você ser ciumento. Ressentido. Sabe aquela pessoa ressentida? Às vezes, eu e você, a gente se provoca, se cutuca. E aí, você dá uma chamada em mim. Eu digo, Joel, desculpa. Cara, acho que foi longe demais. Às vezes, eu faço o mesmo contigo. Mas, não fica ressentimento. Não, não fica. Entendeu? A gente conversa e eu acho isso legal. Eu adoro. Eu adoro, sim. Porque a gente está crescendo, a gente tem que se cutucar. Eu adoro. Então, o que acontece? A pessoa ressentida, imagina se nós tivéssemos ficado ressentidos aquela vez que eu disse, Joel, se tu me respondeu uma mensagem, cara, não falo mais contigo. Então, o que acontece? A gente não fica ressentido. Mas, tu imagina a pessoa ressentida. Eu conheço pessoas que o outro já morreu há cinco anos e ele ainda não consegue abrir mão do ressentimento com a outra pessoa. A mágoa. Agora, tu imagina a pessoa que tem medo. Pessoa medrosa, ela quer crescer, ela quer avançar, mas ela tem medo. Ansiedade. Tudo isso são doenças psicológicas. Dores psicológicas. E eu não estou falando nada de transtornos mentais. Isso não são transtornos mentais. Isso são pequenos ajustes que a pessoa tem em relação a si mesmo. São disfunções que fazem com que elas tenham esse tipo de sofrimento. E esse tipo de sofrimento, ele também tem uma função, ele tem um objetivo. É dizer, cara, você está deslocado, você está fora da sua função. Você está desconectado da sua origem. Porque o que acontece? Assim como o braço deslocado dói, quando você se desloca do seu eu verdadeiro, você cria um distanciamento daquilo que você é e daquilo que você pensa que você é. E esse deslocamento é o sofrimento psicológico. E esse deslocamento é o seu eu verdadeiro.